Pessoal, notícia muito urgente. Estranhamente, Polícia Federal determina que é delegado que teve de ir para o México, pois assim como o senador Sérgio Moro está ameaçado de morte pelo PCC, retorne ao Brasil. Então, o delegado Elvis Seco é conhecido entre os policiais como um dos maiores combatentes do crime organizado no Brasil e virou alvo do PCC. O nome dele estava na mesma lista desvendada em operação da PF. No mês passado, contra 11 integrantes da facção, acusados de planejar sequestrar e matar autoridades. Entre elas, estavam como o senador Sérgio Moro e o promotor Lincoln Gakia. Então, a Polícia Federal enviou um comunicado ao delegado Elvis Seco para que o investigador retorne ao Brasil e se apresente até 5 de maio. Seco atualmente é adido da PF no México e está na lista de autoridades ameaçadas de morte pelo primeiro comando da capital. A justificativa da corporação é que o Brasil é mais seguro do que a cidade do México para o delegado. Já pessoas próximas ao investigador ficaram preocupadas com essa solicitação e fizeram um relatório junto a Elvis Seco, pontuando que onde está é mais seguro para ele do que no Brasil, onde o PCC atua fortemente. O relatório foi enviado à direção da PF em Brasília, que analisa o pedido para saber se realmente traz o delegado de volta ou se ele fica no México. No ano passado, um primeiro relatório de risco de ameaça foi feito. O documento foi elaborado pelo delegado logo depois do plano de assassinato de clonagem das viaturas. O objetivo seria, no primeiro momento, para a mudança dele a outro país em que o PCC não atuasse. A PF, então, por conta das ameaças relatadas, ofereceu que Seco voltasse ao Brasil para entrar no programa de proteção, o que não foi aceito. O período da agudância de Seco finaliza em maio do ano que vem, mas a corporação quer que ele volte no próximo mês à terra natal. No México, o delegado ameaçado usa carro blindado e tem o esquema de segurança reforçado. O delegado Elvis Seco divulgou um desabafo a amigos sobre esse possível retorno do México ao Brasil. Abre aspas. Então, pessoal, estranhamente, o Polícia Federal determina que o delegado jurado de morte pelo PCC retorne ao Brasil.